Seguindo as técnicas e a prática, não tem como dar errado. Cuidado ao seguir a linha, que é essa aqui que nós temos, bastante cuidado ao seguir ela, tenta seguir ela o mais possível e ficar 100% para que você não fugir o esquadro. Esticar a massa de uma forma que ela fique uniforme, assentar o piso com a pressão correta e usar o tato na medida certa ali, com a pé igual. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, por que a gente está usando o nivelador de piso? Pessoal, eu uso o nivelador de piso, não sou contra, muito pelo contrário, nós temos parceria com empresas, só que o curso, pessoal, é para ensinar a vocês as técnicas de assentamento profissional, ok? Então, é necessidade nossa passar para vocês o assentamento com e sem o nivelador. Então, tanto no arrestimento como no piso, inicialmente nós vamos passar o assentamento sem o nivelador e depois, pessoal, mais adiante no curso, nós vamos fazer sessões de assentamento com o nivelador. Então, essa aqui é a aula prática de assentamento de piso sem o nivelador, depois nós vamos fazer o assentamento com o nivelador também, ok? Deixa eu pegar mais uma peça lá. Não se preocupem, pessoal, a gente vai passar para essa parte também do nivelador, tá? Eu sei que vocês pesquisam bastante na internet, mas o nivelador está se perguntando sobre isso. É que, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tenho 20 anos de profissão. Na minha época, nem se imaginava que um dia chegaria a ter um produto desse no mercado. Então, a gente teve que aprender, pessoal, as técnicas certas, não é? Temos que aprender as técnicas corretas de assentamento. Obviamente que com o nivelador hoje fica mais ou mais fácil, só que a gente tem que passar para vocês o dia a dia, a prática sempre também. O nivelador, pessoal, ele é uma ferramenta, tá? Ele não é uma técnica de assentamento, ele é uma ferramenta. O que eu estou ensinando para vocês, pessoal, são as nossas técnicas de assentamento. O uso de ferramentas a gente vai mostrando para vocês ao longo do curso, ok? Nós estamos mostrando para vocês aqui, são as nossas técnicas de assentamento. Conforme for andando o curso, aí a gente vai mostrar para vocês como usar as ferramentas. Diversas ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta aqui que nós podemos usar com frequência é a serra-copa. A serra-copa é uma ferramenta que, para fazer aqueles furos de registro que eu mostrei para vocês. Só que, e se você precisar fazer um furo e você não tiver a serra-copa, ou a sua serra-copa quebrou, e você não tiver como ir comprar na hora? Se você sabe a técnica de fazer escariamento, como eu mostrei para vocês, você já resolve o seu problema ali na hora, sem precisar da serra-copa. A mesma coisa do nivelador de piso. Você usa o nivelador de piso, você está assentando o piso aqui, você esqueceu de comprar o Eclipse. Aí você não tem onde buscar e você não pode parar o serviço. Você vai parar o serviço porque você não tem o nivelador? Então você continua com a técnica, entendeu? Nós vamos fazer sessões de assentamento com o nivelador, tá bom pessoal? Não sou contra, pelo contrário. Nós usamos bastante. É que eu preciso mostrar para vocês a técnica de assentamento, só técnica mesmo. Depois a gente mostra usando o nivelador, tá bom? Acabei de ajustar essa pecinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Sempre deixa essas bordas juntas, isso aqui incomoda pra caramba depois, tem que ficar raspando, né? Prazer, como é mais pra cá um pouco agora? Vou mostrar mais um assentamento de umas duas ou três peças aqui pra vocês, ok? O azulejista profissional, aquela pessoa que quer realmente se especializar, ele tem detalhes da profissão que ele precisa aprender e nós estamos passando todos os nossos 20 anos de conhecimento pra vocês por meio do nosso curso azulejista.net Se você ainda não faz parte do nosso curso, vem junto com a gente, com os nossos alunos, faça parte do nosso curso onde eu vou transferir todos os meus 20 anos de conhecimento pra vocês por meio de videoaulas práticas, gravadas em obra, você vai ver eu trabalhando lá e também, pessoal, o mais importante, assessoria ao aluno. Você vai assistir as videoaulas na plataforma do azulejista.net e as dúvidas você vai tirar comigo via WhatsApp. É só pegar seu telefone e mandar uma mensagem pra mim com a sua dúvida. Eu vou te responder por áudio, texto ou vídeo. Dessa forma, além do conteúdo visual, você vai também ter assessoria por meio do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Fica aqui na descrição o link do curso azulejista.net e também do nosso grupo de WhatsApp para os interessados do curso. Beleza, pessoal? Valeu mais uma vez. Obrigado. Fui! Fui!